Ninguém, ninguém irá tomar o seu lugar Pra sempre eu vou te amar A gente não pode brigar, mas você precisa aceitar Já falei que ninguém irá tomar o seu lugar Pra sempre eu vou te amar Será que você não entende? Isso é papo de fã, é um carinho inocente Já tentei te explicar, você não compreende Que não tem nada a ver Quem já te aproveita é a vera Não existe mais lindo no mal na terra Sentimento mais puro, por tudo é desnudo Nunca deixa você Ninguém, ninguém irá tomar o seu lugar Pra sempre eu vou te amar A gente não pode brigar, mas você precisa aceitar Já falei que ninguém irá tomar o seu lugar Pra sempre eu vou te amar A gente não pode brigar, mas você precisa aceitar Eu não quero ver Não, não, não Nosso caso vai eternizar Deixa, deixa acontecer Não, não, não Não, 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 não Esse crime já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu vou jogar baixinho só que foi do esporte, diz aí Deixa acontecer Eu não quero ver Não, não, não Nosso caso vai eternizar Deixa Deixa, deixa, deixa acontecer Não, 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 não Deixa que o amor Não, 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 não Nosso caso vai Para de peraça Viva com o inimigo Eu não vejo graça Esse lance já passou